Fala galera, beleza? Aqui é o Fabiopa, dando continuidade a séries de vídeos Street Fight 2 Deluxe. O vídeo anterior eu joguei com o personagem Ken, hoje eu vou jogar com o personagem Ryu. Mas antes de eu iniciar, eu vou pedir para você que ainda não se inscreveu no canal Fabiopa Se Escrever, deixa seu like nesse vídeo, curta a fanpage Fabiopa no Facebook, compartilha esse vídeo com seus amigos e deixa um comentário dizendo aí o que você achou desse vídeo. Bora pessoal! Eu uso o programa chamado Xpader para poder configurar o controle e poder jogar. Vou iniciar aqui a partida. Eu joguei com o Ken, agora eu vou jogar com o Ryu. Rasputin, não sei nem quem é, mas vamos lá. Round 1 Fight! Sandanız, não sei nem quem é, mas vamos lá. Bancos, não sei ninguém, mas vamos lá. Panco de branco! Toque, Panco de branco! Thank you, Panco! Gente, você pode bater! Vamos! R$6,00! R$6,00! R$7,00! R$7,00! R$6,00! R$7,00! R$7,00! R$ 1,00! Jogar com quem? Eu posso! Eu posso jogar isso! Oh, R$ 1,00! Eu vou tentar dar um 4 tempos aqui, vamos ver se eu acerto. Ah, que pecado. Kano, zumba... Ah, ruim, as matos chuteu. clutch, venta... sabe como ia destruir isso? Kano, tem cabeça burda! Isso é com um soco ou não é esse que eu quero um? Ah filha da mãe! Música Você esta com um soco? Uma? Uma! Ah! Ah! Aplausos Aplausos Com tudo! 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 Segunda, 2 de futebol! Eu sou o negócio ruim Sapista O Release do caí Boot O에요 É isso muito bom Eu sou o negócio ruim Eu sou o item Aoches Street Fight 2 deluxe Jogando com Ryu o rio normal né porque tem o rio rio eu vou pedir mais uma vez para quem não se inscreveu no canal faibeu para se inscrever deixa seu like nesse vídeo curta a fanpage faibeu no facebook compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe um comentário dizendo aí que você achou desse vídeo um forte abraço a todos até o próximo vídeo e como sempre digo fui valeu galera abraço